Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Encontro com Cristo Olá! As tempestades da vida têm feito você afundar no mar dos problemas? Então hoje você vai receber a receita do remédio para os problemas Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Inscreva-se no canal Encontro com Cristo no Youtube Você vai poder rever os nossos programas, você vai encontrar orações e muitas novidades Clique também no sininho para você receber também o aviso destas novidades Canal Encontro com Cristo no Youtube Santa Teresinha diz É preciso que o Espírito Santo seja a vida de teu coração Peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Quem encontra a Jesus Cristo Descobre uma realidade maravilhosa Tendo-o como amigo Tornamos-nos capazes de superar Todas as dificuldades diante da vida Constantemente ele repete Não tem mais Não tenham medo Estou com vocês Os fracassos Decepções E tantas outras situações ruins Sempre nos causarão medo Isso é natural Somos humanos Sozinhos Não venceremos as dificuldades Por isso Por isso devemos nos esforçar Para afastar todos os receios Deixando-nos conduzir por Jesus Sim Ele pode solucionar tudo Ele quer solucionar O que nos aflige Devolvendo a paz Mas para o coração E a força E a força Para vencer Diante da vida As lutas Que todos nós Temos que enfrentar Não perca tempo Não perca tempo Lamentando a situação Reaja Pela fé Às vezes nos encontramos Na mesma situação dos apóstolos No meio de uma tempestade No lago de Tiberiades Aparentemente Jesus estava dormindo Na minha opinião Ele estava testando O grau de confiança Dos seus amigos No seu poder Eles suplicam A ajuda de Jesus É o que nós vemos Em Lucas 8, 24 Levantou-se Jesus E ordenou aos ventos E a fúria da água Que se acalmassem E se acalmaram E logo veio A bonança Não existe tempestade Que não possa ser acalmada Pela presença De Jesus A partir de hoje Mude a sua maneira De encarar os problemas Ao invés de imaginá-los Como um impedimento Para ser feliz Enfrente-os Como a oportunidade De ver a manifestação Do poder de Jesus Em sua vida O modo como cremos Nos dá o que receberemos Se nos deixamos dominar Pelo medo Colheremos o fracasso Por isso Mesmo com medo Diga Não vou me entregar Jesus está comigo É esta a atitude De confiança Que fará A diferença Em sua vida Sim, meu querido E minha querida Não permita que nada Nada dentro de você Nada fora de você Tire esta certeza Com Jesus Podemos enfrentar Todas as situações Coloque a mão No seu peito Neste momento Eu quero pedir Ao Pai Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Tire este medo Do seu coração E coloque a certeza Não importa O que aconteça Você pode reagir Porque Ele O Deus Todo-Poderoso Está com você Receba esta benção Crendo E dizendo Eu tudo posso Naquele que me fortalece Que é Jesus Cristo Creia Jesus neste momento Está fazendo a diferença Em sua vida Fique comigo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Querido sócio E colaborador A situação no mundo Não vai bem E no programa Encontro com Cristo Não é diferente A nossa missão É anunciar Jesus Levar o consolo E a força de Deus Para todos Nos meios de comunicação E redes sociais E você Pode nos ajudar Com o quanto Você pode Sem sair Da sua casa Entre no nosso site Encontrocomcristo.com.br Enfaça a sua doação E escolha A melhor forma Por boleto Transferência bancária Pelo cartão de crédito Ou doação anônima Você ajudando Com o quanto Pode O programa Encontro com Cristo Estará semeando Benção Para o Brasil Deus abençoe A você A benção da água Compadre Alberto Gambarini Nós temos que agradecer A todos aqueles Que diante Desta pandemia Do coronavírus Estão nos ajudando A enfrentá-la Os trabalhadores Da saúde Os bicheiros Os garis Os motoboys E todas as pessoas Nos serviços Essenciais Peçamos que Nossa Senhora Dos prazeres Possa interceder Por eles Para que tenham A proteção Dos santos anjos Para isso Rezemos As três Ave Marias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Com o nosso Copo de água Peçamos que o Deus Todo-Poderoso Possa Abençoá-la Ó Pai Em nome de Jesus Santifica com o Espírito Santo Esta água Para que ela se torne Água viva Para trazer a paz Para o nosso coração A libertação Para aqueles que estão Nas drogas E no álcool E que ela se transforme Em um medicamento espiritual Para trazer a saúde E afaste Todas as mentiras E contaminações De Satanás Da vida Daqueles que dela Beberem E dos lugares Onde ela for Aspergida Em nome De Jesus Amém Beba um pouco Desta água E receba A bênção Com a intercessão De Nossa Senhora Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Vendo tantas pessoas Sofrendo Machucadas Pela vida Eu escrevi Um livro Para você Que é uma Verdadeira Farmácia Espiritual Com os Remédios De Deus Você quer Parar de sofrer Então leia O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios De Deus Que você encontra Nas melhores Livrarias Católicas Perto de você Ou ligando Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando No nosso site Encontro Com Cristo .com .br Um livro Que irá mudar A sua vida Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Ombço .com .com